Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Hoje seria um vídeo de SBS, perguntas feitas por vocês, respondidas porque não tem gabarito nenhum pra isso. Mas, acabou saindo umas infos legais aqui dos navios dos Supernovas. O Oda deixou várias anotações de rodapé e criou os designs oficiais destes navios. E eu queria trazer pra vocês, esses navios vão aparecer em Full HD, a imagem bonitinha, no filme de One Piece Stamped. Mas não se preocupe, não terá spoilers do filme, mas umas coisas bem legais que podemos tirar. Porque os Supernovas são muito misteriosos, quem não quer saber mais aí de Jewelry Bonnie, do Monge Malu Kuroge, do Rugido do Mar, o Apu, onde está o Apu. O próprio Kid, que é um dos mais adorados aí dentro dos Supernovas, tem do Drake, tem muita informação legal galera. Antes de eu começar, lógico, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra receber as notificações de todos os vídeos e bora lá falar. Bom, essa aqui é a imagem inicial que temos do navio dos Supernovas. A primeira vez que apareceu, eles eram meio genéricos e agora o Oda fez todo o design oficial desses navios. Começando aqui, temos o navio chamado Vitória Punk. Vocês conseguem saber de quem que é esse navio só pelo nome? Quem que é o Punk dos Supernovas? É lógico que é o Capitão Eustace Kid. E o nome desse navio é Vitória Punk. É um navio com um deck que é feito pra parecer um esqueleto de dinossauro. A boca é oca, ali no deck, na frente, ela é oca. Que permite que se verifique o que está à frente, ao mesmo tempo que se mantém protegido caso tenha ataques de inimigos. E conforme pedido do próprio Oda, o design do navio foi modificado desde a sua primeira aparição. Adicionando ossos de dinossauro na lateral e essa caveira na proa. Tanto quanto a mudança no sinal da vela, que foi diferenciada, esse navio tem uma forte inspiração no gótico punk. O nome do navio é uma alusão à sua temática com Vitória. Tanto referenciando a era vitoriana, que é muitas vezes associados aos moldes góticos, né? E a palavra espanhola para Vitória. Uma alusão à sede de Kid por ser vitorioso. O navio do Kid é bem estranho, né? Muito estranho mesmo. Não achei que combinasse. Achei que ia ter muita coisa de metal. E temos ossos. Ossos nas laterais. Temos costelas. Temos essa caveirona de um dinossauro na proa. Será que isso é real? Será que foi esculpido? Muito interessante aqui como o Oda utilizou para compor o Vitória Punk, o navio de Eustace Kid. Aí temos o de Jewelry Bonnie, chamado Jewelry Marguerita. O navio com um visual bem singular, que é incorporado todo o cenário favorito de Bonnie. A sua comida favorita, que é pizza. Então pizza praticamente cobre todo o navio de Bonnie. Os padrões de pizzas foram meticulosamente colocados por Oda. E sobre como colori-los, ele orientou toda a equipe do filme que fez essa parte de coloração para fazer com que os navios parecessem do jeito que ele deixou. Ele disse que aqui nesse navio ele tinha que ser bem mais volumoso e parecer que os detalhes de pizza e as cores vibrantes sempre viessem à tona. O nome do navio é lógico, é uma referência à família de Bonnie, né? Jewelry. E a comida favorita dela, que é marguerita. Agora o detalhe interessante aqui está no rodapé, né? Nas notas oficiais deixadas pelo próprio Oda. Na lateral do navio, o Oda deixou uma nota para fazer parecer que claramente havia queijo em volta do navio. Vai parecer um navio de Big Mom. Ele deixou isso escrito, tá galera? Vai se parecer com um navio de Big Mom. E por que isso? Porque Bonnie roubou isto de Big Mom. Bom, não se fala se é o navio ou se é o queijo, mas a Bonnie roubou alguma coisa. E para a Bonnie ter roubado alguma coisa de Big Mom, quer dizer que ela foi a Holy Cake. Ou mais ainda, teorizando um pouquinho mais, ela saiu de lá. O que vocês acham, meus amigos? Uma coisa certa, metade dos Supernovas foi desafiar Big Mom. Eu achei muito interessante isso aqui, só não ficou claro se foi o navio inteiro que ela roubou ou se foi somente o queijo para colocar no seu navio. Muito interessante isso daqui. Será que Bonnie tem alguma ligação? Muitos diziam que o batonzinho dela, aquela boca dela, era muito parecida com a Lola, com a Chifon. Será que ela tem algum parentesco com o Big Mom? Acho que não, acho que era lá da ilha de Sorbet mesmo. Ou quem sabe, a irmã do ex. Já viu essa teoria? Vou deixar aqui no card. Uma teoria muito boa, dá um confere. Aí temos detalhes do navio de Beige, que é chamado Nostra Casa. Um navio que tem características de se parecer uma fortaleza com pedras empilhadas em sua construção. Esteiras parecidas com tanques que ficam nas laterais, permitindo que o navio se mova por terra. Muito legal. O navio é construído como um castelo para refletir e ser parecido com os poderes da Chirô Chironomi, a fruta de Beige. O nome do navio, Nostra Casa, é um termo utilizado pela máfia italiana. Esse termo pode ser visto bastante aí no filme do Poderoso Chefão. Um filme que inspirou bastante a criação de Beige. O navio do Beige, já tínhamos visto alguns detalhes interessantes. Inclusive, está aparecendo nas histórias de capa agora, o navio de Beige. Uma coisa muito legal que eu estava notando no filme de Stampede, é que a roupa do Beige influencia na transformação do seu castelo, da sua fruta. Então é muito legal isso. Agora, esse navio do Beige é uma fortaleza total. Com o poder do Beige ainda fica absurdo e pode se mover por terra. Eu acho que é um dos navios mais poderosos aí de todos os Supernovas no quesito de defesa. Não posso dizer ataque, porque o ataque vem mais de canhões e todos podem ter. Mas a defesa do Beige é sensacional com esse navio aqui. Temos aí informações do navio de Apu, o Stay Tuned, ou Fique Ligado. Que, aliás, esse navio combina bastante com a alcunha do Apu, que é rugido do mar. Na proa tem uma corneta monstruosa. O navio é tudo construído com partes que remetem a instrumentos e notas musicais, incluindo um trompete gigante na proa que eu citei anteriormente. O navio navega sempre com música em suas caixas. E este navio, além de possuir esses detalhes incríveis de instrumentos musicais, o Oda deixou claro pra escreverem na lateral do navio, no ar. Aqueles termos utilizados em rádios e estúdios pra dizer que estavam no ar. O nome do navio é uma gíria geralmente usada por DJs e radialistas, que avisam pros seus ouvintes ficarem ligados na próxima música. Você pode ver isso muito em um canal chamado Manga Q. O apresentador sempre fala pra vocês ficarem ligados. Aí temos o navio de Hawkins. Esse navio do Hawkins aqui, eu não sei galera, que não temos informações, podemos apenas teorizar. Mas é roubado se for real, que eu vou falar pra vocês aqui. Bom, o nome do navio do Hawkins é Gruderdorf. O navio remete totalmente aos poderes de Hawkins, com vários bonecos de palha espalhados por ele. O que é muito interessante. Será que ele pode redirecionar danos do seu navio pra esses bonecos, se eles estiverem ligados a outros navios? Será que isso é possível? Fazer o seu poder funcionar em coisas inanimadas ou somente em pessoas? Hawkins seria praticamente imbatível em uma batalha no mar. Se ele pode ter 10 bonecos, imaginem só se ele ligou pelo menos 3 em outros navios. Num X1 ele nunca perderia em uma guerra no mar. Quanto ao nome do navio, Dorf é uma vila que fica na Alemanha. E Gruderd significa rancor. Transformando o nome do navio literalmente em vila do rancor. Isso serve pra representar bastante os conceitos dos espíritos rancorosos do Voodoo. Um conceito que é bastante utilizado nos poderes de criação de Basil Hawkins. Mas o que você acha? Vocês acham que esses bonecos estão ali só de enfeite? Ou ele pode redirecionar os danos do seu navio pra outros navios? Eu acho que ele seria muito overpower. O poder dele já é um absurdo. Ele ficaria mais absurdo ainda. O que vocês acham? Deixem nos comentários aí, galera. Aí temos o navio de Urougi. O Ranjoumaru. Pra mim, esse é o navio mais misterioso que foi mostrado aqui do Supernovas. Por quê? Esse navio possui uma máscara rânia na proa com duas naginatas cruzadas. Naginata é aquela arma que é parecida com a cortadora de nuvens. A arma do Barba Branca. Além de detalhes das asas que o Onge possui. E também um rosário. Tudo isso espalhado pelo navio. As salas do navio são parecidas com templos. Que remetem aí ao monge, né? Bom, o nome Ranjou se refere ao conceito de prosperidade. E Maru é geralmente usado em quase todas as embarcações japonesas. É um termo muito similar a Gol. Ou Vai, Siga, etc. Outro navio que tem esse termo, mas já traduzido, é o nosso querido Sunny Gol. A máscara rânia que me confunde um pouco no conceito do monge. Por quê? A máscara é dotada de dentes ameaçadores. Aquela boca grande tem chifres. E tem um conceito nessa máscara rânia de inferno, né? No budismo japonês existe. Ok, com isso conseguimos ligar o monge aí. Mas as rânias são representações dos confusos sentimentos humanos. Como paixão, ciúme e ódio. Todos capazes de transformar homens e mulheres nesse terrível monstro. Quem está acompanhando pelo mangá sabe que temos um personagem. Que essa máscara é utilizada. E representa perfeitamente todo o significado dela. Mas e o monge? Qual o seu mistério? Eu acho que teremos uma história de fundo para ele. Apresentada na série. Ainda mais com aquelas asas que lembram bastante os Bircans. A suposta raça extinta pelo Enel. Então fiquem de olho aí no monge. Eu achei muito interessante esses detalhes do seu navio. Muito confuso e muito misterioso. Para fechar temos o navio de D.S. Drake. Chamado Liberal Hind. Depois que D.S. Drake se tornou um ex-marinheiro. Ele quis ter certeza de ter um navio ortodoxo e oposto a marinha. O navio segue basicamente o mesmo modelo de construção dos navios da marinha. Com destaque para os detalhes que lembram aí o chapéu de Drake. O Oda deixou uma nota clara para fazer a coloração desse navio ser exatamente oposta aos navios da marinha. E mais uma vez. Quem já leu os últimos capítulos. Pode desconfiar disso. Eu acho que o Oda está forçando bastante essa oposição do Drake à marinha. Que pode ter coisas escondidas aí futuramente. Quanto ao detalhe do nome do navio. Bom, Liberal geralmente se refere ao conceito de ser aberto a novas ideias. Aqui simbolizando que Drake mudou de marinheiro para pirata. Enquanto Hind é uma referência ao Golden Hind. Um navio real em que navegou a lenda dos mares na época dos piratas. Sir Francis Drake. Que serviu de inspiração para D.S. Drake. Detalhes muito interessantes. Estas são as principais informações dos barcos do Supernova. Não tem barco do Zoro. Se tivesse um barco do Zoro ia se chamar sem direção. Certamente. Bom, mas tem coisas muito interessantes. Esse ponto de Bonnie ter roubado algo de Big Mom. Deixa ela claramente ligada talvez agora ao país de One. Porque é onde Big Mom está. Será que ela roubou o barco? Será que ela roubou só a mussarela de Big Mom? Qual a ligação dela? Por que ela foi para lá para pegar isso? Somente para fazer um barco com a temática que ela gosta. O de Drake eu achei muito estranho. Essa forçação de barra para fazer o navio dele ser extremamente parecido. Parecido com o oposto do navio dos marinheiros. Por que? Qual o mistério por trás de Drake? Deve ter também uma história de fundo apresentando os reais motivos. Sabemos que o pai dele também era um marinheiro. Mas o que aconteceu no passado de Drake para ele odiar tanto? E querer ser tão oposto assim a marinha e obviamente ao governo mundial. O navio de Hawkins se realmente funcionar com seus poderes para mim é absurdo demais. Eu acho que é o navio mais poderoso dos mares. Mas eu acho que não vai funcionar. Eu acho que o Oda tem que cortar, tem que dar um drawback em algumas coisas. E ali acho que é só decoração. Se for isso mesmo, galera que navio poderoso o Hawkins tem em mãos. O Monge, fiquei extremamente curioso agora para saber dessa história de fundo. Por que da máscara Rania? A máscara que simboliza confusão e grande remorso. Muito legal. Diretamente ligado ao inferno budista. Então tem que ficar de olho também. Quem sabe tenhamos mais informações, quem sabe com o retorno de God Enel. Quanto ao Vitória Punk de Eustasquid, eu queria que fosse uma coisa mais ligada aos poderes dele. Com metais e tudo mais. Alguma coisa mais Tetsuo ali de Akira. Mas tem caveiras de dinossauros. Uma proteção ali para você espiar e não receber ataques. O Fique Ligado de Apu é interessante. Será que aquela corneta funciona como um canhão sonoro? Será que ele pode amplificar seus poderes através deste navio? Detalhes para se ficar de olho do Supernova. Será que teremos história de fundo para todos? Seria magnífico. Um arco somente contando a história de todos os Supernovas. Você queria um arco desse? Eu queria e muito. Bom, é isso galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tenha agregado nas informações para vocês. Conseguiu teorizar algo? Deu um brilho? Deixa nos comentários. Me manda aí que a gente faz um vídeo. Mas é isso. Valeu por assistir. E se curtiu, likezera. Compartilha com seus amigos. Como diria Apu. Stay Tuned. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. 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 Tchau.